Vai Andorinha Minuano soprou, Andorinha fugiu O inverno chegou e a geada caiu Coração gelou, mas não foi de frio Ele está dançar no meu peito vazio Vai Andorinha pelo mundo sem fim Leva embora a saudade pra longe de mim Vai Andorinha pelo mundo sem fim Leva embora a saudade pra longe de mim Quando o sol brilhar e o verão surgir O meu coração sei que vai sorrir Pois o teu amor que me faz sofrer Vai gelar teu nome e eu vou te esquecer Vai Andorinha pelo mundo sem fim Leva embora a saudade pra longe de mim Vai Andorinha pelo mundo sem fim Leva embora a saudade pra longe de mim Eu não sei por que tanta ingratidão Me feriu assim sem explicação Mas eu vou vencer esta grande paixão E tu vai sofrer a mais triste solidão Vai Andorinha pelo mundo sem fim Leva embora a saudade pra longe de mim Vai Andorinha pelo mundo sem fim Leva embora a saudade pra longe de mim Vai Andorinha pelo mundo sem fim Leva embora a saudade pra longe de mim Leva embora a saudade pra longe de mim